E agora, confira o que separamos pra você nas telonas de cinema. Dá medo ser uma agente do FBI mulher? Dá. Faz sua análise. Tinha uma carta com os corpos. Com uma assinatura. Uma agente do FBI foi designada para um caso não resolvido sobre um serial killer. Após algumas investigações, ela encontra ligações do assassino com a sua própria vida. E sobre as cabeças, o nome de blasfema. O que você está objetindo? Ele vai matar. De novo. Eu sei que você não tem medo do escuro. Porque você é a escuridão. Você continua orando? Eu não corei. Me dava medo. Olá. Você podia ter sido gentil com ele. Mas não foi. E seu erro Levo o louco. A isso. Tudo. Estarei. Esperando. Bem-vindos. Estes são meus amigos, os Bannisters. Uma família... Cheia de amor. Este é o Pedro. Oh, isso é muito bom. Esta é a Grace. Esses dois se detestam. Não brigamos o tempo todo. É. Tem horas que estamos dormindo. Vendida. Logo estaremos melhores na nossa nova casa. A Grace e o Pedro vão ficar mesmo bem? Mas é claro. Não. Se mexa. Essa é uma ótima chance para eles passarem um tempinho juntos. Grace, uma cachorrinha de raça que se acha a melhor de todas. Pedro, um gato de rua que se contenta com tudo. Eles vivem na mesma família e não se suportam. Porém, durante uma viagem, eles se perdem no aeroporto e precisam se unir. Podem pegar um ônibus. Esse ônibus vai levar vocês até o trem. O trem vai até lá. É, parece bem simples. Embarque em uma aventura... Corra! Cheia de perigos. Delicioso. Diversão. Só consegue pensar em comida? E novos amigos. Digam X! São eles! A Grace e o Pedro. Longe de casa. Algum guia, vocês dois vão precisar um do outro. Eles vão aprender. Família é o maior laço de todos. A maior lição de todas. Volta aqui, Lachinho. Que unidos... Precisam correr se quiserem viver. Eles são mais fortes. Não vomitem o café da manhã. Betis em ação. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau.